Música Aliás, eu, Ricardo Midá, é uma honra para mim desejar-vos os parabéns. 16 anos depois, vocês ainda se lembram de mim? Tivemos uma jornada muito bonita, foi magnífico. Tenho umas saudades muito grandes de vocês, vocês vão estar para sempre aqui no meu coração. E FCCU, obrigado por tudo, especialmente aos fãs que ainda se lembram de mim. I love Ricardo, é uma coisa que eu estou eternamente agradecido. Obrigado por tudo, tudo, tudo aquilo que fizeram para mim. E, mais uma vez, feliz aniversário. FCCU Fighting. Amo sabida. Tchau.